Jornal da pré-temporada, estamos novamente direto de Lousada, desta vez com um dos capitães da equipa, Zanadino Júnior, defesa central, está há vários anos no marítimo. Bem-vindo, Zanadino. Como é que tem sido estes dias aqui em Lousada? Em primeiro lugar, agradecer ao convite e dizer que tem sido bom, por aquilo que temos feito, a equipe tem estado mais entrosada e está tudo ao posto para o início do campeonato. Tem chegado vários jogadores novos, o último foi o guarda-redes Caio Seco. Como é que vocês, os jogadores que estão há mais tempo no papel, fazem para integrar os novos elementos? Temos entregado a eles da melhor maneira possível, porque eles se sintam já em casa, que é muito importante, recebemos bem atletas que acabaram de chegar e essa é a nossa obrigação, como jogadores mais antigos, receber os jogadores da melhor maneira possível, que eles se sintam em casa e que possam ajudar também o grupo, porque somos todos um grupo e com eles falamos ainda mais fortes. Hoje há novo teste, desta vez com o Boa Vista, para preparar o arranque da temporada, que é já na próxima semana. Como é que antevês o início desta nova temporada, Zanadino? A temporada tem de ser difícil, como todo mundo sabe, a pré, porque é a fase mais difícil, mas por aquilo que temos feito, temos tido bons resultados. Só que agora não podemos só viver dos resultados, temos tido na pré-época, sabendo que o campeonato arranca daqui a nada e o foco do coletivo todo é dar sempre o melhor e o máximo para poder superar aquilo que são as expectativas que temos tido nessas últimas duas épocas. Zanadino, muito obrigado. Este é Zanadino Júnior, um dos pilares da defesa do marítimo. Como eu disse, à tarde há teste com o Boa Vista, depois o último da pré-temporada será até ver com o Sporting. Até lá, não me espero que é de vista.